Fala corredor, óbito no triatlon brasileiro. Eu sou o Gerardes Carvalho e você está na minha corrida. Falamos de Fernando Arride que era cirurgião dentista, professor da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Ele tinha 58 anos e participou de uma prova nesse final de semana realizado pela CTP3. Segundo a FEMATRI, Federação Maranhense de Triatlon, ele teve um mau súbito ali durante a prova de natação, que era da modalidade sprint, a natação de 750 metros. Ele foi retirado da água, foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Além do triatlon, ele praticava caiaque e em suas redes sociais ele postava ali com uma certa frequência as modalidades da qual participava. Fica aqui as nossas condolências pela família. E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva. Porque aqui a gente sempre está trazendo informação, nem que seja essas não tão felizes no mundo das corridas. Apesar dessa fatalidade, de certa forma se encontra dentro de estatísticas que foram levantadas ainda antes mesmo da pandemia. Que você pode dar uma conferida aqui e a gente se vê no próximo vídeo live corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby!